Super fantástico amigo, que bom estar contigo no nosso galão Vamos no arame de mente, trocarmos a mente do seu coração Vamos, os que já sabem, que todas elas sabem do nosso galão Vamos, 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 tem felicidade no seu coração Sou feliz, por isso estou aqui, também quero viajar nesse balão Super fantástico, do balão mágico, fica bem mais divertido Super fantástico, do balão mágico, fica bem divertido Sou feliz, por isso estou aqui, também quero viajar nesse balão Super fantástico